Uma audiência de conciliação realizada pela Defensoria Pública e outros órgãos discutiu os problemas enfrentados pelas famílias instaladas no abrigo provisório do governo em Porto Velho. Os moradores de áreas afetadas pela cheia reclamam do forte calor que enfrentam dentro das barracas montadas no abrigo. Há aproximadamente dois meses, uma ação civil conjunta promovida pela Defensoria Pública do Estado e União, Ministério Público Federal e Estadual e OAB Rondônia tentam chegar a uma solução para amenizar a alta temperatura enfrentada pelas famílias desabrigadas que vivem no Parque dos Tanques, na capital. O governo prometeu analisar a climatização das barracas, mas até agora não se manifestou oficialmente. Hoje, uma audiência de conciliação no Fórum Civil de Porto Velho foi proposta para que uma solução imediata possa aliviar o sofrimento das famílias. O Estado propôs, deu a ideia, de colocar sombrites acima das barracas e entre as barracas e o sombrite exaustores, o que retiraria o calor na opinião deles. Nós concordamos, porém, isso não pode se perpetuar. Aí entendemos por bem um prazo. Aí firmamos um prazo de 30 dias para a instalação e verificação se realmente essa atitude, essa providência tomada solucionaria o problema. O auxílio social que será oferecido a todas as famílias atingidas pela cheia pode ajudar elas a pagarem aluguel. Só que esse auxílio será oferecido prioritariamente às famílias que ainda ocupam as escolas.